O Garoto do Fizeiro E por ter que foge de mim, e no começo não era assim O nosso lance é muito amor, ainda o tempo não acabou Não me deixe carente de mim Toda vez eu vou te deixar, eu vou bem que eu te quero Não imploro a te implorar, não suporto o greve de amor Não me deixe carente de mim E por favor, se não eu vou implorar Não volto mais, não volto mais Eu não volto mais, não volto mais E por ter que foge de mim, e no começo não era assim O nosso lance é muito amor, ainda o tempo não acabou Não me deixe carente de mim, e no começo não era assim Por favor, se não eu vou te deixar, eu vou bem que eu te quero Não imploro a te implorar, não suporto o greve de amor Não me deixe carente de mim, e por favor Não me deixe carente de mim, e no começo não é assim Não me deixe carente de mim, e no começo não é assim Não me deixe carente de mim, e no começo não é assim Não me deixe carente de mim, e no começo não é assim Não me deixe carente de mim, e no começo não é assim Não me deixe carente de mim, e no começo não é assim Chama do filho É o serrotão E tem um amigo serrotão E vai sagar de sapato de malhaço E quando chegou vai tocar o meu forró E o sapato vai tomando meu espaço De brancatura vai tomando minha cerveja E o sapato abraça minha na mala Cara de pau falando na anelha dela E esse capa tá com ideia furada, vai! Eu tô de boa, não tô fazendo nada Só tô dando uma olhada Eu sou boa namorada Mas ela é nosso lado Eu sou o pré-aço empregador Eu tô de boa, não tô fazendo nada Eu sou o serrotão empregador E eu tô de boa, não tô fazendo nada Só tô dando uma olhada Mas ela é nosso lado Mas ela é nosso lado Eu sou o serrotão empregador Eu tô de boa, não tô fazendo nada Só tô dando uma olhada Mas ela é nosso lado Eu tô de boa, não tô fazendo nada Só tô dando uma olhada Mas ela é nosso lado Eu sou o serrotão empregador 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 Pois a linda, famosa, Samara Deixou bater na tua cara E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Pois a linda, famosa, Samara Deixou bater na tua cara E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita, viu? Bonita, venga E a Samara, você não quer mais Samara, o beijo ardente E a Samara, o que você não quer mais Samara, o Samara, o Samara O que você me ganha O nome dela é Fabiana Samara, o Samara, o Samara Por que você me trai? Por que, por que você me trai? Juro, não, 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 não Pois a linda, famosa, Samara Deixou bater na tua cara E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Pois a linda, famosa, Samara Deixa bater na tua cara Deixa bater na tua cara E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Eu tinha bem, eu tinha bem, goza A Samara, a Samara e você não quer mais Samara, o Samara Um beijo ardente Olha de serpente E a Samara mais E você não quer mais A Samara, a Samara Oh Samara, oh Samara Oh Samara Por que você me traz? Olha por que você me traz Ô Samara, ô Samara Ô Samara Por que você me traz? Olha por que você me traz Ô ô ô Por que você me traga? É pra tocar no faredão Eita forrado! Cê lembra daquela menina Que sentava na beira da esquina? Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no leitinho dela Pois é, o coração tremeu Eu só não esperava Que você já me amava sequer Alô, Patrick Eu só não acreditava No poder das palavras O seu Seu amor é meu Vem cá, menina bonita E me abraça Me beijar Seu amor é meu Seu amor é meu Vem cá, menina bonita E me abraça E me abraça Cê lembra daquela menina Que sentava na beira das miras Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco Eu sempre fui louco por ela E me abraça Eu sempre fui louco por ela E me abraça E me abençoar Pois é, coração meu Olha vai, caca, 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 caca pinhanelas Tamo com uísque nelas Tamo com uísque nelas Xamo E assim ó Olha vai tacataca, tacataca, piga nelas Vai tacataca, 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 com uísque nelas Vai tacataca, 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 piga nelas Vai tacataca, 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 com uísque nelas Essa novinha safadinha, de paz inocente Quando chega na palavra caldo e mexe com a gente Os homens tudo louco, querendo empurrar nela A soca de esgamada já aprendeu a nadar Vai tacataca, tacataca, tacataca Alô, Patrick Taca piganelas, vai tacataca, tacataca, tacataca piganelas Tacataca, 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 água e cinela Valeu, PC Ô, Patrick Olha, vai tacataca, tacataca, tacataca piganelas Vai tacataca, 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 tacataca piganelas Tacataca, 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 água e cinela Essa novinha safadinha se faz giracente enquanto chega na balada Os olhos tudo louco, querem duro e pulra nela A soca de esgamada já aprendeu a nadar Vai tacataca, tacataca, roi Olha, vai tacataca, 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 pinga melas Olha, vai tacataca, tacataca, pinga melas Vai tacataca, tacataca, tacataca piganelas Alô, sabão Olha, vai tacataca, 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 água e cinela Olha, vai tacataca, 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 na balada Bora fazer assim Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vale procurar Eu era só um lance, uma distração E o meu corpo era sua dimensão E o nosso combinado não era não ligar Olha, mas eu senti de falta Da cama amarrotada, traçou Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Olha, saiu a madrugada Viu que tava errada Vê se tu consegue fazer a guitarra Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vale procurar Eu era só um lance, uma distração E o meu corpo era sua dimensão E o nosso combinado não era não ligar Olha, mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Cheiro de amor no ar 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 Na madrugada vi que tava errada Então bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Bebe, bebe e procura Bebe, bebe e procura Bebe, bebe e procura Bebe, bebe e procura Segura o baixinho assim, ó Bora fazer mais sucesso no banho Ai papai, chama no piseiro E assim, ó Vai no piseiro E essa não E tá tudo organizado Aqui nesse piseiro Você não vai ficar parado E paredão ligado As novinhas flexionando E desce Sobe Ao meu comando Novinha tu flexiona Novinha tu flexiona E desce E sobe Jogando com a bunda Novinha tu flexiona Novinha tu flexiona Desce Sobe Jogando com a bunda Novinha tu flexiona 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 Bora meu parceiro Desce Sobe Sobe Ao meu comando Novinha tu flexiona Novinha tu flexiona E desce E sobe Ela jogando Com a bunda Novinha tu flexiona Novinha Eu disse Desce Sobe Jogando Vai Vida Vida Novinha tu flexiona Novinha tu flexiona Novinha tu flexiona E desce Sobe Jogando Assim Vai É pra tocar E a galera do interior É foda Respeitável E a galera do interior É foda Bora Chama no piseiro É na pressão Papai Que estou Bem-vindo Fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita E tem seu alô Pra gente Não tem besteira Aqui não chama Na pressão Se tem porra Liberdade A medição No par E bem-vindo Fica E que a gente Não tem besteira Aqui não chama Lá Se tem porra De invernalho Al menos Eu sou no paredão A galera do interior É foda Respeita meu povo O que veio da roça A galera do interior É foda Essa pesadinha Mais estourada A galera do interior É foda Respeita meu povo Olha aqui O que veio da roça A galera do interior É foda Só no Só no Só no Só no Vai Alô pega E na vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita E tem seu alô E com a gente Não tem besteira Que não chama Se tem porra Liberdade A medição No par E bem-vindo Fica Vai E com a gente Não tem besteira Que não chama Se tem porra De verdade Aumenta o som Do paredão E a galera do interior É foda Respeita meu povo Olha aqui Que veio E a galera do interior E a galera do interior É foda Respeita meu povo Olha aqui O que veio da roça A galera E a galera do interior Bora tomar um Aqui pra continuar Eu vou tocar Meu fó Pra você dançar E o meu fó Eu vou tocar Meu fó E pra você dançar No chão levanta a pó Meu fó O nome dele Tomar produções E evento As cabine E eu vou tocar Meu fó E pra você dançar No chão levanta a pó Meu fó Eu vou tocar Vou dançar E dançar E dançar Eu disse Quando eu toco Esse meu fó E todo mundo Dança Eu arranjando um nó E vem pra cá Não fica aí parado Vou dançar Esse minhutinho Que meu chão É swingado E já curtiu E espagadão Eu fico na memória E na moça Emanando Tickling Da guitarra Do peclado Solta a voz Você quer que eu te venha Dançar com nós Assim Vou tocar Meu fó E pra você dançar Olha o piseiro Papá Eu vou tocar O meu fó E pra você dançar No chão levanta a pó Meu fó Vou tocar Bora minha guitarra Ela que vai cantar Vai Estou seguindo o Paraná Vamos fazer mais Assim Olha o piseiro Vamos lá E quando eu chego No piseiro As tofinha Tá no clima Quer que eu pegue Uma chaninha Pra lançar E quando eu chego No piseiro As tofinha Tá no clima Quer que eu pego Na chaninha Pra ela Ser assim Eu disse Pega, 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 pega Pega na chaninha Pega, pega, pega Pega na chaninha Pega, pega, pega Pega na chaninha Olha o piseiro Olha aqui Pega, pega, pega Pega na chaninha Pega, pega, pega Pega na chaninha Pega, pega, pega Pega na chaninha Pega, pega, pega Pega Rocha Eu tô chegando no piseiro As torbinha tá no clima O que é que eu pego na xandinha Até eu me aglarear Eu chego no piseiro As torbinha tá no clima O que é que eu pego na xandinha Até eu me aglarear Pega, 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 pega na xandinha Pega, 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 pega na xandinha Pega, 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 pega na xandinha Pega Olha aqui, pega, 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 pega na xandinha Pega, 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 pega na xandinha Pega, 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 pega na xandinha Bora dançar piseiro, rapaz Eita piseira Vai lá, pide pra parar, valeu É pra tocar no paredão, chega mais sucesso, senhor E assim, ó E se rebola bem, e se requebra bem Olha faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo, vem E se rebola bem, e se requebra bem Faz tempo que eu te olho, vem dançar E vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem E vem dançar comigo, vem E assim, ó Vai, vai Oh, desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai, meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai, meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai Eu disse vem, 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 vem Olha o piso Vem dançar comigo, vem Nossa, ali Essa é a nóis É você aqui, tá vendo? É assim, ó E se rebola bem, e se requebra bem Olha, faz tempo que eu te amo Se requebra bem Faz tempo que eu te amo, vem dançar E vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem Olha que vem E vem dançar E vem, olha que vem E assim, ó Eu disse desce, sobe, desce, treme, treme, vai, meu bem Desce, sobe, desce, treme, tô só falando, vai E desce, sobe, desce, treme, treme, vai, meu bem Só no sol for o lado Olha o piso Olha o piso É pra tocar no paredo Olha o piso Olha o piso Olha o piso Bora, meu parceiro DJ Diego Silva Tamo junto, papai E assim, ó Olha, chegou o fim de semana Eu vou pegar meu paredão Vou chamar as novinhas pra quicar no rabetão Chegou o fim de semana Eu vou pegar meu paredão Vou chamar as novinhas pra quicar no rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, 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 vai com a mão no chão O quica, 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 põe a mão no paredão O quica, 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 vai com a mão no chão Quica, 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 senhor Olha aqui, quica, quica Olha aqui, quica, quica, quica Põe a mão no paredão O quica, 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 vai com a mão no chão Quica, 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 põe a mão no paredão É pra tocar 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 no paredão